A Conexão Crona dessa semana é essa assistência aqui do goleiro Henrique do Foss. Olha a bola tocada, o gol de cabeça! Gol! Rapaziada, presta atenção na fatiada do Henrique. Que isso? Parece futebol de campo. Botou a bola no chão, ali ó, tirou o peso dela. Ela foi girando ainda, coisa linda, na cabeça do Daniel, que só cabeceou como manda cartilha. No chão, pra fazer o gol do Foss Cataratas. O goleiro Henrique deu um lançamento sensacional e ele fez um gol de centroavante de futebol. E a torcida do Foss Cataratas ficou como? E esse lindo passe do Henrique, que levou a equipe de Foss ao empate. 1x1 contra o Joinville, pelo Grupo B da LNF 2020. E aí